Se você quer grilo tem, se quiser também, pesquisa também Até cabana tem, uma lareira tem, um violão também, um passarinho também Mas se você quiser morar na praia vem, um automóvel tem, um cabineireiro tem E vira gente bem, como a cabana tem, uma lareira tem, uma lareira tem Jantar, unha, atirar, eu faço o que você quiser Se você quer grilo tem, se quiser morar na praia vem, uma lareira tem Se você quer grilo tem, se quiser morar na praia vem, uma lareira tem Se você quer grilo tem, se quiser também, até cabana tem, uma lareira tem Um violão também, um passarinho tem, mas se você quiser morar na praia vem, um automóvel tem Um cabineireiro tem, e vira gente bem, uma cabana tem Viriva a noite tem, enquanto a lua vem, jantar, unha, atirar, eu faço o que você quiser Sim, você pode me atender morrer, mulher Sim, você pode me atender morrer, mulher Se você quer rir bem Se quiser também Até cabana tem E uma lareira tem E uma luna não tem E um passarinho tem Mas se você quiser morar na praia Vem, enquanto o móvel vem Cabeleireiro vem E vira gente Vem, enquanto a lua vem Juntar no iate Eu faço o que você quiser Se você for minha velha Mulher Se você quer rir bem Se quiser rir bem Se quiser também Até cabana tem E uma lareira tem E um violão também Passarinho tem Mas se você quiser morar na praia Vem, enquanto a cabana tem Vem, enquanto o móvel vem Vem, enquanto a lua vem Vem, enquanto a lua vem Juntar no iate Vem, eu faço o que você quiser Sim, você poderia morar na praia Se você for minha velha Mulher Vem, enquanto a lua vem Tanta da Vem, enquanto a lua vem Eh, eh, eh Legenda por Sônia Ruberti